Bem-vindos ao Repórter África. A Organização da Sociedade Civil guineense pede neutralidade às Forças da Defesa e Segurança Nacional no processo da campanha eleitoral, tendo em conta as legislativas do próximo dia 4 de junho. O apelo foi lançado no âmbito do balanço geral da primeira semana do início da jornada política de apelo ao voto eleitoral. O movimento da sociedade civil manifestou-se preocupado com algumas incidências que foram nos estados durante a primeira semana do início da campanha eleitoral no país. Há situações de algum partido que está a utilizar, portanto, linguagem de apelo ao voto em termos étnico e religioso. A retirada ou encobrimento de cartazes e dístico, portanto, de alguns partidos apoiando de outra candidatura, que também vai contra, portanto, estipulado no Código de Conduta e Ética Eleitoral. O vice-presidente da sociedade civil criticou a interferência da Força da Defesa e Segurança Nacional no processo da campanha eleitoral, salientando que esta situação pode pôr em causa o princípio do Código de Conduta e Ética Eleitoral. O papel das Forças da Defesa e Segurança é assegurar a ordem pública e garantir segurança, portanto, a todos os partidos na pé de igualdade, que não haja, portanto, tratamento desigual. Neste sentido, encorajou os partidos políticos e as autoridades no sentido de respeitar o Código de Conduta e Ética Eleitoral por forma a contribuir para que as eleições decoram num clima de paz e tranquilidade. E aproveitamos para apelar, portanto, os partidos políticos, os apoiantes e todos, aliás, cidadãos, no sentido de colaborarem para que essa campanha eleitoral seja efetivamente pacífica e que as eleições sejam justas, livres e transparentes. No passado dia 12 de maio, 20 partidos políticos e duas coligações em colaboração com as organizações da sociedade civil assinaram um acordo que visa garantir o respeito de da legalidade democrática. O líder da resistência da Guiné-Bissau esteve no bairro de Reno, Círculo 27, na campanha de apelo ao voto para as eleições do dia 4 de junho. Fernando Mendes ouviu as aflições da população que vive com falta de água potável e de segurança devido a assaltos que têm acontecido no bairro. Segundo o político, os problemas refletem os vários anos de desgovernação e falta de preparação da população para mudar a situação. A resistência da Guiné-Bissau apela ao voto no grupo de partidos que comunga mesmo os ideais de desenvolvimento para resolver os problemas sociais como condição primária para melhorar a vida dos guienses. É preciso que o governo trabalhe no sentido de garantir uma boa educação às nossas crianças e garantir saúde à nossa população. No bairro de Reno, Círculo 27, Fernando Mendes ouviu várias preocupações dos moradores, entre as quais a falta de água e de assaltos perpetrados por jovens. Isso tudo acontece porque as nossas crianças, a nossa juventude, durante anos foram privadas de um ensino de qualidade. Portanto, se nós não somos capazes de formar corretamente os nossos jovens, estamos a preparar delinquentes. Não pode haver paz, tranquilidade numa sociedade de delinquentes. A inversão do cenário, segundo Fernando Mendes, exige uma aposta nos setores sociais. Temos que apostar na educação, temos que apostar nas áreas sociais, temos que apostar na fortificação da nossa economia para que possa haver estabilidade, para que possa haver emprego, para que possa haver investimento. Portanto, isto tem que ser prioridade de qualquer governo. Por isso mesmo apelamos aos guinenses para que no dia 4 votem na resistência da Guiné-Bissau e nós posicionamos no 5º lugar no boletim de voto. A resistência da Guiné-Bissau foi, em 1994, um grande opositor do PAIGC no Parlamento, tendo 19 dos 102 deputados. Nas legislativas de 1999, conquistou apenas 10 lugares, integrou um governo de coligação que veio a abandonar em janeiro de 2001. E em 2004, o partido perdeu todos os mandatos e veio a ressurgir na cena política guinense. Em 2014, mais, não passou de 1,6% dos votos. O presidente guinense, Umaru Sissoko Embalou, diz que não irá nomear Domingos Simões Pereira para o cargo de primeiro-ministro se a coligação Plataforma Aliança Inclusiva vence estas legislativas de 4 de junho na Guiné-Bissau. Em resposta, o líder do PAIGC considera as declarações de Embalou uma afronta ao povo guinense e diz que o presidente deve manter-se equidistante da luta legislativa. Em declarações na inauguração do Porto de Pesca Artesanal, construído pela China, no bairro de Bandim, em Bissau, o presidente da República disse que não colocará em trave a um primeiro-ministro proposto pela coligação Plataforma Aliança Inclusiva Terra Ranca, desde que não seja o nome do antigo chefe de executivo Domingos Simões Pereira, líder do PAIGC. A mim fala como é, Domingos Simões Pereira, nunca ganha nomeado. E tem que ir no tribunal e vai limpar essa cabeça. Igual que gerando. Sim, eles me falam, não repetindo, e claro. Mas o que significa que o PAIGC, que se a coligação ganha, não fale aqueles. Para ver o quê? Não, não tem nada contra o PAIGC. O Marociso Coimbalor referiu ainda a ser possível que o Madem G15 venha a propor uma coligação pós-eleitoral ao PAIGC, caso um dos partidos esteja na frente dos resultados eleitorais. Domingos Simões Pereira considera as declarações de o Marociso Coimbalor uma afronta ao povo guineense. O presidente está a afirmar que não está disposto a aceitar e respeitar a escolha livre do povo guineense. Então, não pede ao povo guineense responder ao presidente da República e eu conto o que é o que vai acontecer no dia 4 de julho. O líder da plataforma Aliança Inclusiva afirmou que os órgãos não envolvidos na campanha eleitoral devem retirar-se do debate político. Cada intervenção do presidente da República nesta fase é uma oportunidade que ele perde de honrar a sua própria assinatura da fixação da data do dia 4 de julho. A nossa Constituição convoca para eleições legislativas os partidos políticos, não convoca outros órgãos de sobrevivência. Concorrem as legislativas de 4 de junho, 20 partidos políticos e duas coligações. E um grupo de 18 partidos políticos que concorrem às legislativas da Guiné-Bissau assinaram um acordo eleitoral com a coligação Plataforma Aliança Inclusiva Terra Ranca. A iniciativa visa alargar a base eleitoral da coligação e promover uma solução política inclusiva para o país através de um compromisso que pretende ter incidência parlamentar. Sobretudo, uma das motivações precisamente é essa, relativamente ao estado de fome generalizado que o país se encontra. Um descalabro total relativamente à campanha da Caixão e Caixão. Uma situação paupérima relativamente à questão do ensino, à questão da saúde, à questão da infraestrutura, à questão do ambiente e de outros valores sociais que estão sendo postos à causa. Quando 18 outras formações que não participaram na feitura dessa plataforma se identificam com os princípios que estão inerentes ao documento, é porque em algum momento nós devemos estar correndo na interpretação daquilo que é a aspiração do povo guiniense. O presidente entrino da Comissão Nacional de Eleições guiniense reconhece que o orçamento definido para as legislativas não está ainda garantido na totalidade. Mas diz que isso não vai pôr em causa a realização da votação na data marcada. A falta de meios financeiros fez reduzir de 1.000 para 132 o número de animadores que trabalham na campanha de educação cívica para as legislativas do dia 4 de junho. Em entrevista à RTP para fazer o balanço da primeira semana da campanha eleitoral no país, o presidente interino da Comissão Nacional de Eleições afirmou que até ao momento tudo está a decorrer com normalidade. Não temos resistido questões complicadas que podiam ser de matar. Os candidatos ou os partidos estão a tentar expor os seus programas junto dos eleitorados e eu acho que isso que é o normal que qualquer processo desta, principalmente na legislativa, pode exigir. Sobre a campanha da educação cívica a decorrer em todo o território nacional, Pabicabi lamentou a falta de meios financeiros que fez reduzir o número de animadores cívicos no terreno. Tínhamos sempre, nas eleições passadas, cerca de 1.000 animadores, mas por razões financeiras foram reduzidos para 132 animadores. Então, isto significa que a nossa presença no terreno nesses termos não vai ser igual. Então, nesse sentido, também recorremos muito a outros métodos que são ativar mais órgãos de comunicação social. Apesar de a ajuda financeira internacional ao projeto de apoio eleitoral na Guiné-Bissau ter sido lenta, o presidente interino da CNE garante que nada irá pôr em causa o dia 4 de junho. O governo, através do seu parceiro, que é o PNUT, estão a fazer todo o esforço para colmatar qualquer que seja o desfalque financeiro que estamos agora a resistir. E estamos convictos que ainda estamos dentro do cronograma. Não há nada que está a pôr em causa o dia 4. Todos os materiais estão aqui, exceto boletins que vão chegar de Portugal no dia 24, à tarde, por volta de 16 horas. Concorrem as legislativas de 4 de junho, 20 partidos políticos e duas coligações e a campanha eleitoral termina no próximo dia 2 de junho. Ora, e a campanha eleitoral? O presidente do Partido Democrático para o Desenvolvimento, que lidera a coligação Guiné-Bissau, integrada também pelo movimento patriótico, defende uma reforma profunda da administração pública. Garante que, com a mudança na lei das pescas e a transformação dos produtos nacionais, o Estado terá capacidade de arrecadar receitas significativas para investir na saúde e na educação. Em entrevista à RTP, o líder da coligação, Guiné-Bissau, afirmou que o programa da coligação aposta na reforma da administração pública e na dinamização da economia nacional para investir no setor da saúde e da educação. Quando nós estamos em contato com a população, nós sentimos que há uma necessidade em termos de saúde e educação. E nós sabemos que, para resolver as necessidades em termos de saúde e educação, o Estado precisa arrecadar receitas. E para que o Estado arrecade receitas, é necessário ter um setor econômico dinâmico. E nós, no nosso segundo pilar, nós vamos trabalhar para que isso seja uma realidade. O dirigente político assegurou ainda que, caso forem os vencedores das próximas eleições legislativas a 4 de junho, a campanha de comercialização da castanha de caju terá uma evolução positiva. O que nós decidimos, se o povo nos dá essa oportunidade, é dizer que quando nós vamos fazer uma campanha agrícola, ou seja, uma campanha de castanha de caju, que começa normalmente no mês de março, abril, até o dia 30 de dezembro, não deve sobrar nenhuma castanha da Guiné-Bissau, a não ser que seja a castanha que vamos transformar localmente. Mas tudo este dente deve ser exportado, porque nós vamos dar uma atenção especial a este setor, porque é um setor muito importante para a economia da Guiné-Bissau. A coligação Guiné-Mindor não descartou a possibilidade de uma coligação governativa, uma vez que seja na base da defesa do bem-estar do povo guiniense. A única possibilidade que nós abrimos é quando vamos encontrar pessoas que acreditam na Guiné-Bissau, pessoas que querem fazer as reformas, que vão no sentido das reformas que nós queremos fazer. Se nós encontrarmos isso nos outros partidos, nós não vamos impedir a governação da Guiné-Bissau. O presidente do PDD manifestou-se confiante na vitória do dia 4 de junho e garantiu que o programa da coligação traduz uma visão estratégica para melhorar as condições de vida dos guineenses. E no país, a juventude de Bissaurã, no norte da Guiné-Bissau, anseia por melhores condições de vida após as eleições para poder continuar a estudar com o aproveitamento. Querem a construção de estradas até às aldeias, para facilitar a deslocação até à cidade onde frequentam as escolas. Ser aluno no interior da Guiné-Bissau exige sacrifícios acima do aceitável. Somam-se quilômetros para aprender a ler e a escrever. Pansão Baná, 19 anos, aluno do nono ano numa das escolas de autogestão, faz diariamente 24 quilômetros entre vir e voltar à aldeia de Mbué, em Bissaurã. Outro dia eu estava na bicicleta, outro dia eu estava na bicicleta, mas eu estava em casa, eu estava em casa, eu estava em casa, eu estava em casa. O jovem órfão de pai trabalha na panha de caju, vende cabaceira e outros frutos silvestres para poder pagar as propinas e se alimentar. Só tem por caju, sem que traga dinheiro, tem por caju um cana para ir para a escola. Ano passado, for rouba que entrar. Bem-vindo. Júlio Clac é outro aluno que frequenta a escola, também em condições difíceis. Faz 14 quilômetros diários. A distância faz muitos alunos desistirem da escola. Perspetiva uma vida melhor após as eleições de 4 de junho. Bissaurã carece de quase tudo o que é básico para um ser humano. A cidade dispõe de um único fontenário que não consegue suprir as necessidades da população. Para os pais encarregados da educação, vale mais sacrificar e matricular os filhos nas escolas privadas do que nas públicas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.